O Senhor esteja com todos, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões, com quem vou comparar esta geração, São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas, dizendo, Tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não cobe nem bebe, e dizem, Ele está com demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, É um comilão e beberrão. Amigo dos cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos em pleno coração do tempo santo do advento. Advento quer dizer, está para vir, quer dizer, espera, aguardar. E para nós, tem duas dimensões esta espera. A primeira é nós prepararmos-nos para o Natal, que na liturgia da nossa igreja iremos recordar um fato já acontecido, até mesmo ajudados por São Francisco de Assis, que preparou o primeiro presépio, solenizou o Natal do Senhor de uma maneira muito piedosa. Este é o primeiro sentido, a primeira dimensão do advento, do que está para vir, prepararmos para o Natal. Mas, na consciência do cristão, tem também uma dimensão que projeta-se para muito além do que seja somente a comemoração natalina. É a invocação, é o advir, é o advento do Senhor, que, conforme nós confessamos no credo, todos os domingos, há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, para estabelecer de fato a justiça, para que todos aqueles que o desejam, o anseiam, possam de fato sentir-se com a medida completada. Como diz o apóstolo São Paulo, Cristo tudo em todos. Onde não haveremos mais necessidades, porque seremos repletos, seremos, pois, completados daquilo que são as necessidades, pois, da nossa humanidade. Cristo tudo em todos significa, então, a nossa plena divinização, o Espírito Santo que toma conta de nós de um modo completo. Isto já aconteceu com Nossa Senhora, a Virgem de Nazaré, ontem mesmo comemoramos, pois, o imaculado concebimento dela, em que nós, pois, meditamos sobre isto. A Virgem Maria foi concebida completamente, isenta do mal, do pecado, com vistas à sua vocação de trazer ao mundo Jesus. Isto que ela experimentou, pois, na sua carne, no seu ser, criatura humana, nós ainda não experimentamos completamente. Por isso a nossa fraqueza, por isso a nossa debilidade, por isso as enfermidades, por isso a tristeza, por isso o pecado. Mas a promessa do Cristo, conforme nos ilustra o apóstolo São Paulo, é esta, a de transformar-nos, pois, numa plenitude que não necessitará mais de outra realidade, porque o próprio Deus vai nos bastar, nos abastecer. Portanto, o Advento nos fala, sim, do Natal que está por vir, mas nos fala desta dimensão escatológica e definitiva da história, da caminhada da igreja, da caminhada do povo de Deus, a consumação da história, quando o Senhor virá em sua glória. Preparando-nos para vivermos bem o Natal em ambas dimensões, a Palavra de Deus nos ajuda, hoje nos ajuda de um modo interessante. Nos é colocado aqui, capítulo 11 de São Mateus, onde Jesus faz uma reclamação a partir de uma brincadeira de crianças. Devia ser uma brincadeira, sim, de grupo, uma brincadeira, quem sabe, de roda, uma brincadeira de todos juntos, que, então, se tocava a flauta, para se dançar, e, então, se tinha que dançar, imediatamente se mudava para cantos tristes, fúnebres, e se tinha que chorar. Aquelas brincadeiras de que todos nós conhecemos no Brasil, e que também lá, com as crianças do tempo de Jesus, existiam. Pois é, então Jesus se vale desta brincadeira para falar do nosso humor, do nosso estado de ânimo, ou melhor, para falar de como nós nos aproximamos de Deus, ou como nós não queremos nada com Deus. Sempre podemos antecipar uma desculpa. É por isso? É por aquilo? sempre podemos encontrar, quem sabe, um pretexto, sobretudo, a respeito de comportamentos de irmãos, de irmãs. Ah, é por isso que eu, então, se defende do fato de não se converter, porque alguém, digamos, que participa, que frequenta, alguém que defende os valores, também erra. E ficamos, por isso, adiando, adiando, a nossa caminhada, a nossa conversão. E veem, preste atenção, como é esse o tom, Jesus diz, com quem eu vou comparar esta geração? Como crianças sentadas na praça, que gritam para os colegas, dizendo, tocamos flauta, vós não dançastes, entoamos lamentações, vós não batestes no peito. Está falando, pois, do amor das crianças. As crianças amuadas, que hoje não estão com graça nenhuma. E aí, ele, então, aplica ao que ele quer comparar. Veio João Batista, que era um homem austero, jejuava, comia frutos silvestres, gafanhotos, mel, usava cinturão de couro, e também a sua roupa, couro de camelo, e vocês disseram que o João tinha o demônio, no couro dele. Veio Jesus, que este sim, é popular, procura os pecadores, come com os ladrões. E vocês dizem, esse aí, esse é um cumilão e um glutão. Ele é amigo, pois, dos pecadores. Ora, daí a gente, então, tira a conclusão, é uma lamentação, que o Cristo está fazendo. em outras palavras, esse pessoal não quer nada, nem de uma maneira, nem de outra, sempre encontrando desculpas, para não se converterem. Olhem, meus irmãos e irmãs, o nosso Papa, na sua carta, sobre a alegria cristã, ele fala de alguma coisa, a que nós devemos, dar atenção, dar confiança. Ele diz, que, a igreja, que deve estar, em atitude de, saída, sair de si, ir, ela também, deve começar, por ter as suas portas, abertas. Abertas, no sentido, da comunidade, que acolhe, aberta, para que, então, as pessoas, possam sentir-se, à vontade, nos grupos, nas pastorais, nos serviços, nas obras, de evangelização, de modo, a não haver exclusão. Portas, da igreja, abertas, nesse sentido. Mas, ele diz, que, não só, no sentido, do acolhimento, das pessoas, mas, que, até, as portas, mesmo, as portas, da igreja, devem, estar abertas. Aqui, as nossas, três portas, de bronze, da frente, do santuário, elas ficam, abertas, graças a Deus, das seis da manhã, até, às oito, às vezes, dez da noite, quando tem casamentos. Não fecha, o dia inteiro, fica aberto. Graças a Deus, aqui, no santuário, da Virgem de Nazaré, já fazíamos isto, quando o Santo Padre, agora, ele recomenda, na sua carta. O que quer dizer isso? E ele explica o motivo. Vamos que, de repente, dê no coração do fiel, uma vontade de ir à igreja. Ele diz, ele chama isto de moção interior, ou seja, dá, assim, aquele impulso, aquela vontade, eu quero ir à igreja, ou passando em frente, que possa entrar na igreja. olhem, um senhor, que prosperou na vida, ele estava me contando que, ele vinha, quando criança, com sua mãe, que lavava roupa, aqui, para, uma dessas residências, desses prédios, e, trazia, então, duas trouxas de roupas, já passadas, a maior, na cabeça dela, e outra menor, na cabeça dele, porque, ainda era pequeno, e vinham a pé, de um subúrbio, para entregar a roupa, no apartamento. Mas, quando passava aqui, em frente, à Basílica Santuário de Nazaré, ela dizia para ele, meu filho, vamos entrar, aqui, na casa de nossa mãe do céu, vamos pedir para ela, a saúde, e a fé, porque, então, nós podemos, todo o tempo, trabalhar, o meu trabalho, me possibilita, o ganha-pão, mas, existem, outros pães, de que, nós só recebemos, do céu, pelas mãos de Maria, vamos entrar, e, assim, esta criança, depois, já, um homem, realizado, que conseguiu, subir na vida, me contava, com o rosto, lacrimejano, o testemunho, de sua mãe, vamos entrar, aqui, na igreja, porque, nós, temos, a força do corpo, para lavar a roupa, e fazer a entrega, e receber, o nosso dinheirinho, mas, nós, precisamos, de outra força, essa, nos vem do céu, e, vejam, como ele, então, foi evangelizado, por sua mãe, a tal ponto, que, agora, já, a mãe falecida, ele se lembrava, como o vito, pois, desta experiência, de fé, a porta, da igreja, aberta, para a gente, entrar, e dar, razão, dar, aso, aos sentimentos, interiores, que nós, trazemos, para pedir, para agradecer, para implorar, misericórdia, para entregar, situações, e pessoas, para, pedir, a graça, da perseverança, na fé, que os tempos, não são fáceis, as situações, que se apresentam, se mostram, muitas vezes, assim, da capacidade, da gente, ir à igreja, para, tornarmos, nos melhores, alguém, pode dizer, ah, mas a gente, pode rezar, em todo lugar, Deus, está, em todo lugar, olha, meus irmãos e irmãs, eu não sei, se Deus, está em todo lugar, tem alguns, que, são duvidosos, mas, uma coisa, é certa, Deus, está, na casa dele, Deus, está, em seu, santuário, Deus, está lá, aonde, foi consagrado, para que ele, esteja, ou seja, nós, também, claro, precisamos, rezar, em casa, faz bem, mas, estou falando, da ocasião, da oportunidade, de irmos, à igreja, para, então, lá, nós, também, nos encontrarmos, com Deus, ou, retomar, a nossa caminhada, quem sabe, fazer, uma santa confissão, tomar decisões, firmar propósitos, e rezar, não, pelas, nossas, necessidades, pessoais, mas, também, pelas, necessidades, do mundo, inteiro, rezar, vem, meus irmãos e irmãs, no tempo santo, do advento, a palavra de Deus, pois, nos chama, a conversão, nos chama, a oração, nos chama, enfim, a estarmos, atentos, para, o serviço, do Senhor, especialmente, para aguardarmos, a sua chegada, no Natal, e, quando for, pois, que o Pai, tenha determinado, conforme Jesus diz, ninguém sabe, nem o Filho do Homem, só o Pai, é que sabe, mas, que nós, estejamos, pela sua misericórdia, preparados, para o nosso encontro, definitivo, com Ele. Vamos fazer, um instante de silêncio, assim, que, nós possamos, quem sabe, guardar, alguma coisa, dentro de nós. e,